Deus te mandou eu te entregar algo, você clamou a Deus, porque você não tá suportando mais tanta perseguição nesse lugar. Aí você sabe o que Deus tá mandando eu dizer pra você? Ele vai, ele vai abater o perseguidor e vai te dar vitória. Deus vai abater o perseguidor e vai te dar vitória nesse lugar. Tu recebe esse mistério? Pois é, porque Deus ouviu a tua oração. E Deus, ei, Deus tá vendo a injustiça. Deus me mostrava você, arrudeado de leões. Mas você sabe o que Deus falou pra mim? Ei, se eles pudessem te tocar, eles já tinham te tocado, só que eles não podem. Sabe o que Deus tá querendo que eu te fale? Ei, os leões não podem fazer nada. Lembra de Daniel na cova dos leões? Quem foi que disse pra você que os leões não estavam doidinhos pra comer, Daniel? Tava, tava doidinho. Mas só que tem um porém, Deus não permitiu. Deus tá mandando eu falar pra você, ele não vai permitir que o inimigo, viu, toque em você. Deus não vai permitir que o inimigo, ei, tire você daí na injustiça, no engano, na mentira, viu? E você sabe por que você tá passando esse tanto de coisa aí? Você sabe por quê? Querido, Deus tem negócio contigo. Deus tem negócio contigo nesse lugar. Deus manda dizer pra você, eles tão querendo te tirar daí sem honra. Mas tu não se preocupa. Porque porta que Deus abre, Satanás não fecha. Você tá recebendo esse mistério? O inimigo levanta, mas ele levanta com a sentença declarada. E qual é a sentença, missionária? A queda dele. Aleluia. Tu recebe esse mistério? Tu sabe que Daniel foi jogado naquela cova? Não foi aleatoriamente. Não foi porque eles não foram com a cara de Daniel, não. Não, não é porque eles não gostavam do jeito que Daniel falava. Não é porque, não. Daniel foi jogado ali. Porque eles ficaram sabendo que Deus tinha coisa grande pra colocar na vida de Daniel. E eles não aceitaram. O inimigo não aceita as coisas grandes que Deus tá preparando pra entregar nas tuas mãos. O inimigo não aceita, mas Deus manda te dizendo, ele aceitando ou não. Ei, a ação dele não impedirá Deus de colocar. Ele aceitando ou não, acontecerá na tua vida. Não se preocupa. Deixa eu te dizer. A cova não segurou os sonhos de Daniel. Você acha mesmo que essa situação aí, que o adversário criou, vai segurar você? Deus manda te dizer, não vai segurar. Ele fez, mas aquilo que ele fez não prosperará. Viu? E o levante, a perseguição, viu? Os montinhos, né? Os montinhos que está tendo aí pelas tuas costas, com o teu nome, viu? Os planos, os planos aí, maligno. Deus manda te dizer, o que eles não sabem, é que Deus está à frente de tudo. O que eles não sabem, é que Deus está contemplando tudo. E aquilo que eles estão fazendo, Deus já está, ei, desfazendo. Aleluia, eles pensam que estão em oculto. Eles pensam que estão, ei, que porque você não está vendo, ei, vai dar certo. Mas Deus manda te dizer, não dará certo. Porque você não está vendo, mas eu estou. Você não pode desfazer o que eles estão fazendo, mas eu posso. E assim, eu farei. E o inimigo, o inimigo saberá que tu não está nesse lugar sozinho. O inimigo saberá, ei, que o Deus que te colocou aí, ei, ele não só te colocou, mas ele também se faz presente nesse lugar com você. Aleluia, tem promessa. Tem promessa e os planos do inimigo já deu errado. Por quê? Você pode até dizer pra mim, me sanar, meu, eu estou passando tanta coisa aqui dentro que eu não sei mais nem o que eu faço. Ou se eu fizer alguma coisa, é capaz de piorar. Não se preocupa, não. Daniel, sabe o que que Daniel fez? Sabe o que que Daniel fez? Dormiu. O anjo falou, Daniel, dorme. Dorme que eu cuido de você. Sabe o que que o Senhor está querendo que você entenda? Através dessa mensagem, ei, fica tranquila. Continua agindo naturalmente. Aleluia, ei. Continua fazendo as coisas normalmente, porque Deus cuida de você. Deus já está cuidando da situação e tu saberás da notícia. Ei, tu saberás da notícia. Que os planos, aleluia, que os planos do teu adversário, que os planos do maligno foram descobertos e foram destruídos. Que aquilo que estava acontecendo, ei, por detrás das costinas, nos bastidores, Deus já trouxe à tona. Deus já destruiu, ei, aquilo que eles estavam tentando fazer, viu? Para prejudicar você. Para prejudicar você. Para sujar o teu nome. Para te jogar na lama. Ei. Para colocar um ponto final na tua, ei. Na tua situação aí dentro. No teu tempo aí dentro. Deus manda te dizer, eu já frustrei. Eu já frustrei. E para tu saber que eu sou Deus na tua vida, tu vai ver com os teus olhos, como Deus já desmanchou. Como Deus já, eita Deus, como Deus já frustrou. Como Deus já agiu mais rápido do que todos os teus adversários. Querido, olha só uma coisa. A inveja do inimigo, ei. A inveja do inimigo não é pelas coisas naturais que tu tem, não. Não. Não é pelo teu... Não, a inveja do inimigo, não. Não é pelas coisas naturais que tu tem. Não é o carro que tu tem. Não é a casa que tu mora. Não. A inveja do inimigo não é o cabelo. Não. Não é nada disso. A inveja do inimigo, ei. É pelas coisas, ei, que você tem. Que você recebeu de Deus. O que você está dizendo, missionária? A inveja do inimigo é porque ele vê. Ele vê a presença de Deus na tua vida. Ele está vendo que tu tem, ei. Tu tem promessas. Você está entendendo esse negócio? Tu tem promessa. E ele sabe que as promessas se cumprirão. E ele fica com raiva porque aquele que te fez a promessa só faz promessa para quem, ei, para quem é fiel. Que a ele, ele fica com raiva porque ele ouve, ei, porque Deus ouve a tua oração. Ele fica com raiva porque Deus aprova teus projetos. Ele fica com raiva porque, ei, quanto mais ele faz contra você, mais Deus age por você. Quanto mais ele tenta, eita, Deus, ei, quanto mais ele tenta prejudicar a tua história, mais Deus, ei, mais Deus te tira do anonimato para te honrar. Mais Deus cria situações para te exaltar. Mais Deus trabalha por você. A inveja dele é essa, é a tua intimidade, viu? É a tua intimidade com os céus. Aleluia! É o compromisso com Deus. Você está entendendo esse mistério? Amor, fecha a porta. Você está entendendo esse mistério? Deus, ele tem algo contigo. E o inimigo não aceita. O inimigo não aceita. Aí você diz assim, irmã, mas quem está guerreando aqui é de carne. É de carne, viu? É de carne. Não é potestade, não. Sim, querido. Sim. Quem está guerreando aí, eita, tem nome e sobrenome. Tem endereço fixo, né? Mas tem um porém. Quem está por detrás dele, ei, é o inimigo. E deixa eu te dizer, Deus não tem culpado por inocente, não, viu? Deus vai tratar com o inimigo e vai tratar quem dá lugar para ele. Porque o diabo não invade o coração de ninguém, não. Quem foi que disse para você que o diabo invade? Invade não. Não, se está sendo usado pelo diabo, é porque está dando lugar. É porque está aceitando, não é verdade? E Deus, ei, Deus não se deixa enganar. Eita que Deus não se deixa enganar. Deus manda te dizer, não se preocupa, viu? Eu já fechei a boca dos leões. Eita que esse Deus é tremendo. Eu já fechei a boca do leão. Aleluia, ei, o leão que estava aí, ó, rosnando, viu? Rosnando. Eita, Deus, que até o fungado dele, viu? De tão perto. De tão perto que ele estava, até o fungado dele, viu? Eita, Deus, você estava sentindo, viu? Até o respirar dele, você estava sentindo. De tão perto. De tão perto que o inimigo chegou. Mas olha só. Deus manda dizer pra você. Ele está perto. Mas ele não está do teu lado. Porque quem está do teu lado é o Todo-Poderoso. Você está recebendo esse mistério? Ele está ao teu redor. Mas ele não está ao teu redor. Quem está ao teu redor é o anjo do Senhor. Os leões, eles estavam lá. Dentro da cova. Mas entre os leões e entre Daniel, tinha o anjo do Senhor. Tu está recebendo esse mistério? Olha, o teu inimigo não tem esse poder de tocar em você, não, viu? Ele levanta. Mas ele levanta já pra cair. Ele está de pé. Mas Deus manda te dizer. Já está tendo contagem regressiva. Aleluia. Já está tendo contagem regressiva. pra esse adversário aí, ei, desmoronar. Desmoronar. Despecar. Cair. Não só ele. Mas a panelinha. A panelinha maligna. Viu? A panelinha que ele também fez. Pra ela também. Já está tendo contagem regressiva do céu. Pra ela ser desfeita. Pra ela ser destruída. Tu recebe esse mistério. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você. Viu? Que está se sentindo. Viu? Está se sentindo? Não. Você sabe o que você está enfrentando. Dentro desse lugar. Deus está me mostrando aqui. Viu? Deus está me mostrando aqui. Mas sabe o que Deus manda dizer pra você? Ei. Eu. Eu vou te promover nesse lugar. Eu já coloquei. Meu Deus. Olha só que coisa tremenda. Eu já coloquei. Aleluia. O teu nome. O teu nome. Em repartições. Você está entendendo agora? Por que o inimigo está levantando? Eu já coloquei o teu nome. Em repartições. Em mesas. Aleluia. Em mesa. De pessoas importantes. Em mesa. De pessoas importantes. Ei. E eu já te selecionei. Viu? Pra uma cadeira. E o inimigo não está satisfeito. Porque ele está sabendo dos planos de Deus. Viu? Mas Deus manda te dizer. Não se preocupa. Com o teu adversário. Porque dele. Eu já estou cuidando. E ele não ultrapassará. Os limites. Porque eu dou limites. Aos teus inimigos. Eu dou limite. Viu? Aquele que quer usar de traição. Olha. Se Deus não tivesse. Se Deus não tivesse colocado limite. Se Deus não tivesse colocado limite. Entre o inimigo e você. Você não estaria mais de pé. O plano do inimigo já tinha andado certo. Mas Deus está te dizendo. Isso daí é o sinal. De que eu dou limite ao teu inimigo. Isso daí é o sinal. De que eu dou limite ao teu adversário. Deus está nesse negócio. E o inimigo não prosperará. Diante daquilo que Deus tem com você nesse lugar. Olha. Eu não estava nem preparada para gravar esse vídeo. Tanto que eu estou aqui com o celular bem na minha cara. Mas é porque Deus me trouxe aqui. E eu não poderia deixar essa palavra profética passar. Viu? Eu tinha que entregar ela. Eu tinha que gravar ela agora. Você está recebendo esse mistério. Porque Deus está entrando. Viu? Na causa de alguém aqui. Na tua causa. Deus te chamou aqui para esse negócio. Tu toma posse. Deus está entrando na tua causa. Está abradando. Olha. Você sabe o que Deus dizia mais ao meu coração? Ei. Tu tem feito com excelência nesse lugar. E isso tem incomodado muita gente. Tu tem sido destaque nesse lugar. Tu tem sido destaque. Viu? O teu nome tem sido comentado. Viu? Por pessoas importantes. E por causa disso. Uma cadeira. Uma cadeira foi reservada para você. E os invejosos não estão gostando do nada. Mas Deus manda te dizer. Ei. Não se preocupais com eles. Aleluia. Porque plano meu. Ninguém frustra. Você está entendendo? Deus manda te dizer. Eu já coloquei um freio. Nas ações deles. Eu já coloquei um freio. Viu? Eita Deus. Ei. Planos que se Deus não colocasse a mão. Ei. Você ia sofrer uma consequência terrível. Você sabe disso. Porque você. Ei. Você já está. Já é do teu conhecimento. Né? Já é do teu conhecimento. O que estão fazendo. Por detrás. Né? Por detrás. Das tuas costas. É do teu conhecimento. A panelinha. Do inimigo. Mas Deus manda te dizer. A panelinha dele. Deles. Está sendo destruída pelos céus. O plano deles. Está sendo desfeito pelos céus. E Deus manda te dizer. Que ei. Deus vai desfazer. Tais coisas. Na presença. De todos. Porque tem coisa. Que se Deus não fizer. Na presença de todos. Ei. A panelinha. Não é destruída. Entendeu? Aquilo que está sendo feito. Lá nos bastidores. Contra você. Deus vai destruir. Na presença de todos. É necessário. Sabe? Deus. Ele teve que. Pegar os inimigos de Daniel. E agir daquela forma. Você sabe. Por quê? Porque se Deus não fizesse assim. Coisa pior. Eles iam fazer contra Daniel. Tu está recebendo esse mistério. Deus. Ele conhece o coração. Viu? Deus. Ele conhece o coração enganoso. Aquele coração. Que sorri para você. Mas lá dentro. Tem planos. Ei. Que só Deus sabe. E Deus está te dizendo. Pode sossegar. Eu já coloquei limite neles. Pode aquietar. Aleluia. Sabe o que Deus me dizia mais? Ei. O lugar é de destaque para você. Porque você tem se destacado. Você tem conquistado as coisas aí dentro. Ei. Orando. Enquanto que eles conquistaram. Só Deus sabe. No engano. Viu? E muitas vezes. Sabe como? Na falsidade. Você não. Você conquistou. Orando. E na presença de Deus. Deus. Ele é justiça. Você está entendendo? Deus. Ele é justiça. Por você. Meu Deus. Eu estou sentindo uma unção. Mas eu não estou querendo. Né. Eu estou querendo me controlar. Porque eu quero terminar essa mensagem. Deus me mostra o teu nome. Deus me mostra o teu nome. Selecionado. Para uma posição de destaque mesmo. E a cadeira já está lá. Com o teu nome. Com o teu RG. Com o teu CPF. Já está tudo. O documento já está preparado. Viu? Já está preparado. Esse documento já está preparado. Já tem lá o lugarzinho para você assinar. Está lá. O lugar para você assinar. Recebe tu esse mistério. Ei. Alguém disse. Ei. Ele tem que sentar nessa cadeira. Porque ele tem se... Ei. Ele tem tido compromisso com a gente. Ele tem se mostrado. Eita. Da perseguição. Tu está entendendo agora o porquê desses levantes. Porque o teu nome está saindo do anonimato. Viu? E está chegando na boca de pessoas importantes. E está chegando na boca de pessoas. Eita Deus. Que pode. Está chegando em repartições. Aleluia. E a tua situação. Esse teu negócio está chegando em repartições importantes. Aleluia. Eita Deus. Ó. Sabe o que Deus está falando aqui? Que tem gente que está dizendo. Esse negócio aqui para ele. Porque ele tem as qualidades. Ele tem os requisitos. Para receber a sua vitória. Para tomar posse desse negócio. Ele tem tudo o que nós precisamos. Para tomar posse. Recebe tu esse mistério. Aleluia. Recebe tu. Eita Deus. E olha. Cadê os inimigos de Daniel? Sumiram do cenário de Daniel. Recebe tu. Eles sumirão do cenário. Porque agora é a tua vez de brilhar. É a tua vez. A vez que você tanto esperou. Deus coloca. Aleluia. Ela sobre você. Agora. Recebe tu. Toma posse. Amém. Amém.